Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Oh meu Deus, o que é isto? O Corvo está jogando BO4. Não acredito no que estou vendo. Hoje é o melhor dia da minha vida. Cara, eu não acredito que eu vou fazer isso. Mas acredite se quiser, sim. O vídeo de hoje é de BO4. Tem mais de um mês que eu não jogo isso aqui direito. Sério, sério mesmo. Desde quando lançou o Apex. Eu estou jogando muito Apex. Porque o jogo me cativou pra caramba. E eu simplesmente abandonei o BO4. Não joguei mais BO4. Então assim, o vídeo de hoje vai ser uma zoeirinha de leve. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou entrar aqui. Eu vou começar a jogar de sniper. E vai ser simplesmente as duas primeiras partidas que eu jogar. Vão ser as partidas do vídeo, certo? Então tipo assim, eu não vou treinar. Eu não vou fazer BO4 nenhuma. A minha mira vai estar simplesmente terrível. Então assim, a gente vai ver o que vai rolar aqui nessas duas partidas, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo. Porque tem muita gente pedindo COD. Muita gente gosta de COD ainda. Apesar de eu gostar muito do Apex. A minha raiz é no COD. E eu sempre vou trazer COD. Galera aí que curte o COD. Não fique triste. Vai ter bastante COD. Vai ter bastante Apex. Vocês podiam me dar mais uma força lá no Apex. Porque os vídeos de Apex estão indo muito mal. Eu sei, é uma troca de Ares um pouco. Mas assim, dá uma força lá, beleza? Então sem enrolar, eu vou mostrar pra vocês aqui minha classe. É a minha classe padrão. A classe que eu sempre uso. Na verdade mesmo, eu vou mudar essa classe aqui. Vou tirar isso. Eu vou tirar o silêncio mortal. E eu vou colocar mais um attachment aqui, ó. O attachment que eu quero é o estabilizador. Porque como tem muito tempo que eu não jogo, se eu for voltar pra jogar sem estabilizador, meu amigo, vai dar problema, viu? Estabilizador, você tem que estar com a mira muito afiada pra você jogar sem ele. Então vamos deixar aqui peso leve, oportunista e uma injeção, beleza? Então essa aqui é a classe e é nóis. Vamos lá. Nossa senhora, meu Deus. Nossa senhora, tá muito bizarro aqui minha mira. Meu Deus do céu. Nossa, isso não vai dar certo. Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, o timing. Timing, será que eu consigo pegar de volta? Opa. Opa. Ixi, eu esqueci que não tem secundária aqui, né? Troquei pra secundária. E aí não tinha. Quer vir no soco? Então venha no soco, meu pequeno padauã. Meu Deus. Ai, ai. Então, gente, eu queria conversar umas coisas com vocês. Porque, tipo assim, o canal tava tomando um rumo completamente diferente. Aconteceram algumas coisas. E aí eu fiquei grilado e mudei. Tipo assim, eu queria só conversar com vocês pra ver o que vocês... É, eu acabei de perder um triple colátero. Realmente. Que delícia, hein, véi? Estava eu, lindo corvinho, decepcionado com o BO4. Porém, ainda jogava essa bagaça, né? Jogava diariamente. E aí o que aconteceu? Essa última atualização, ela me decepcionou demais, saca? Muito. Tipo, muito mesmo. Eu fiquei extremamente puto. Extremamente grilado. Revoltado com a vida. E aí, tipo assim, eu tava preparando um monte de coisas. E eu simplesmente abandonei. Com tanta raiva que eu fiquei, saca? Eu não sei se quem é de vocês lembra. Mas tem os cursos que eu tava fazendo. Eu tava sim fazendo um curso de BO4. Um curso de sniper. Que tava ficando muito da hora. Eu simplesmente abandonei o curso na metade. O tutorial de sniper eu não soltei. E tipo assim, já tem mais de um mês. Eu dei uma esfriada na cabeça agora. Eu tô pensando um pouco. E aí eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Se vocês acham que eu continuo com as paradas que eu ia fazer. Tipo assim, o tutorial eu acho que eu vou soltar de qualquer forma. Mas o curso, eu queria muito saber de vocês. O que vocês acham? Se vale a pena ou não? E aí, tipo assim, comentem pra mim. Sérião, na moral. Comenta se você gostaria de um curso de sniper aqui. Esse é um jogo que ele é... Cara, é difícil jogar sniper aqui. Não é fácil. Você quase não vê sniper aqui. É um dos códigos que você não vê. Sniper é escasso. E tipo assim, eu não acho que seria justo eu ficar com o conhecimento todo pra mim. E não passar pra vocês de forma alguma, entendeu? O que tá garantido pra vocês que eu vou fazer. E é em breve. A minha intenção era soltar essa semana. É o tutorial de sniper, certo? O vídeo normal. Que eu sempre faço, todo ano. Esse tutorial é garantido que eu vou soltar. Mas eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena eu fazer um curso ou não, entendeu? Porque, tipo assim, o que eu tinha pensado na época, né? Na minha cabeça, só ficava passando assim. Véi, o quão escroto seria eu fazer um curso desse jogo. Sendo que eu não tô gostando do jogo. Eu não tô jogando o jogo mais. E tipo assim, eu sou completamente contra o sistema de microtransação do jogo, saca? De microtransação. Nossa, eu tô com dificuldade pra falar essa palavra. Minha dicção tá horrível. Mas então. Aí eu ficava pensando assim, véi. O quão hipócrita isso seria, saca? Pregando contra o jogo aqui e vendendo um curso do jogo, entendeu? E aí, tipo assim, foi por isso que eu parei de fazer o curso. Porque realmente eu não consegui... Não bateu pra mim essas paradas que eles fizeram aqui. Só que assim, agora com o passar do tempo, eu acho que seria legal pra muita gente fazer esse negócio. Porque muita gente ainda gosta do jogo e não liga muito pra essas coisas de microtransação e tudo mais, entendeu? Então assim, eu preciso muito da opinião de vocês. Eu não tô fazendo isso por dinheiro. Tanto que eu até abandonei o negócio, saca? Será que se eu quisesse dinheiro e fama, sei lá, que nem os haters ficam falando aí... Ai, nossa, antigamente era tudo de graça. Pois é, se eu quisesse dinheiro, eu já tava fazendo há muito tempo, mesmo achando o jogo horrível. Fica bem claro que não é por causa disso, entendeu? É mais por causa das pessoas mesmo que precisam de uma ajuda a mais. Precisam de uma ajuda que o tutorial só não vai resolver, entendeu? Porque muita gente consegue aprender de boas com o tutorial. E muita gente não, muita gente tem mais dificuldade. Nossa, eu tô ruim, hein? Tô ruim e tô em primeiro ainda, véi. Como assim? Mas... Véi, eu vou voltar a jogar. Eu vou voltar a jogar COD, inclusive esse aqui. Porque... Sei lá, véi. Não sei. COD me agrada muito, saca? Uma gameplay assim mais casual. Tipo, eu não vou estressar com o jogo. Não vou. Não vou deixar o jogo me estressar. Não vou ficar três horas jogando. Igual eu fazia antes, entendeu? Eu vou jogar casualmente pra pegar uns vídeos, uns clipes, umas paradas assim mais tranquilinhas. E aí, tipo assim... Uh! Mano, um mês sem jogar eu volto assim, cara? Como assim? É, comenta aí pra mim o que vocês acham disso aí. Dessa história toda. Se vocês curtem ou não. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu acho que eu tô inclinado a fazer o curso, viu? Apesar de todas as tretas. Eu acho que eu vou voltar a jogar isso aqui. Pegar meu tiro de novo, né? Minha precisão de novo. Fazer essas paradas. Porque... Querendo ou não, o jogo é divertido. O jogo é divertido, sim. A gameplay do jogo é muito boa. Tanto que desde o início eu tô elogiando a gameplay, saca? O meu único problema com esse jogo são as microtransações e a falta de conteúdo, entendeu? Querendo ou não, isso pesa um pouco. Principalmente pra quem joga todo dia. Se você joga isso aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, querendo ou não, você dá uma enjoada. Agora, se você for fazer que nem eu, que eu não vou jogar toda hora, né? Acaba que fica mais tranquilo um pouco. Nossa, agora que eu voltei eu não consigo rilar de novo, véi. Eu esqueço de rilar completamente. Errei, mas deu tudo certo. 24 barra 20, tá até razoável, né, véi? Tá até razoável, tá até mais ou menos. Eu quero ver como que vai ser a próxima partida. Vou tentar jogar um pouco mais sério na próxima. E aí a gente... Ah, não. Ah, não. Vai, cachorro. Isso. Isso. Beleza. 26 barra 11 foi daorinha. Vamos ver a próxima partida como é que vai ser. Parece que eu ainda tenho uns... Parece que eu ainda tenho um gingadinho aqui, né? Vamos ver o que vai rolar. Mano, eu vou jogar de Outrider pela primeira vez. Acredite se quiser. Eu sei... A única coisa que eu sei é que ela tem um dronezinho lá que é o Alhack, basicamente. O bagulho você enxerga através da parede, fudido. Ah, tipo assim, eu queria conversar uma outra coisa com vocês, que é o seguinte. Eu pensei em fazer esse curso em um formato diferente, certo? Como assim? É... Eu vou separar ele entre básico e avançado. Porque, assim... Aquele curso que eu fiz do WW2, que, diga-se de passagem, foi muito daora. Teve um cara que comentou, tipo assim... E eu levei a sério o comentário do cara, hein? Foi tipo assim... Mano, mas... E quem já sabe jogar, certo? Mas quer umas dicas a mais? Quem já é, é razoável. Mas não é lá essas coisas, entendeu? Aí a pessoa tem que comprar o curso inteiro. Sendo que ela já sabe, tipo assim... 80%, 70% das dicas, entendeu? E aí isso ficou na minha cabeça. Pensei, cara... Realmente, né? Faz sentido. E aí o que acontece? Eu resolvi dividir. Então, tipo assim... Se a gente decidir que vai fazer esse curso mesmo... Que vai terminar ele, no caso... Porque eu já fiz a metade do curso. Se a gente decidir que vai terminar... Eu vou dividir ele entre básico e avançado. Então, assim... Quem quiser fazer só o básico... Quem não quiser saber os trens mais fodão... Os trens mais complicados... Faz só o básico, entendeu? E também... Quem já é mais avançado... Já sabe o básico... Faz só o avançado lá de boas. Ver algumas dicas extras... Umas dicas bônus, entendeu? Então, assim... Eu achei bastante válido essa ideia. Eu acho que combina bastante com o formato de curso. E comente aí pra mim também o que vocês acham disso. Vocês preferem um curso só, inteiro? Ou dividido? Eu acho que dividido fica mais organizado. Até o preço fica melhor. Com certeza. Porque, tipo assim... O que seria o preço do curso inteiro vai ser dividido por dois. Então, querendo ou não... Fica mais acessível. Entendeu? Então... É isso aí, gente. Eu... Cara, eu tô até me divertindo jogando isso aqui. Assim... Jogando de vez em quando, né? Essa é a primeira vez em um mês. Mas eu vou jogar de vez em quando. Vou tentar trazer um vídeo ou outro. Eu não... Eu não... Vocês querem RTG? Vocês querem RTG de alguma arma? Eu tenho umas armas aqui que ainda dá pra fazer RTG. Se vocês quiserem, comentem aí pra mim que eu faço um RTG de boas. Não sei se vocês lembram, mas meus RTG são bem... Bem loucão, velho. É 80 headshots num vídeo. Caralho. Mas é sério. Comentem aí pra mim se vocês querem mesmo. E é isso aí, mano. Essa parte daqui eu tô bem piorzinho. Nossa senhora. Uma coisa que eu tô reparando que tá bem ruim é a minha movimentação. Minha movimentação era muito melhor. Mas isso aqui é só ir acostumando, porque tá na mente ainda, né? Ainda lembra como é que faz os trem. Pode vir, garotinho. Pode vir. Não tem nada não. Tem um rapazinho aqui embaixo. Que tá achando que é o marotão. Ai! Uh! Aqui não. Aqui não, meu querido. Nossa, tem bateria nessa bosta. Não, 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 não. E aí, galera? Cara, eu curti a Outrider, velho. Deve dar pra fazer uns bagulho bem massa com ela. Vamos ver, né? Com que frequência que eu vou jogar isso aqui. Eu pretendo jogar mais uns codes antigos. Um MW2 da vida. BO1. Aí vocês têm que dar muito like também pra ajudar, né? Porque senão... Uh! Ah, não, mano. Ah, não. Depois dessa aí... Mano, se eu acerto esse outro no scope, na moral. Na moral, velho. Ia até dar uma cheirada aqui, porque ia tá fedendo, velho. Toma! Mais um no scope. As ideias. Rapaz? Rapaz? Não! 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 Se tivesse Camila afiadinha ali, saía um quad. Gente, dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. É sério. Vídeo de BO4, vocês têm que dar like. Comenta essas paradas tudo aí, beleza? Comenta tudo. Então é isso aí. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau tchau tchau. I aí E aí E aí E aí